A na boca do povo, tá na palma da mão, é o JR23. E é claro que a gente deseja, né, que você tenha aí um 2023 repleto de realizações. Mas, infelizmente, nem pra todo mundo. Um comerciante tá com uma grande dor de cabeça e um prejuízo muito alto, já que criminosos invadiram a loja dele e levaram vários produtos. Você imagina começar o ano, Salso Kinder, com um prejuízo de 80 mil reais. E tá aí, na tela do JR23, a ação dos bandidos flagrada por câmeras de segurança. Isso mesmo, Salso Kinder. As denúncias são muito importantes. Esses ladrões não perderam tempo, furtaram nessa loja de celulares, na Vila Santa Cruz. Câmeras registraram. A gente vê aí o momento das ações que os bandidos empreenderam. Eles quebraram a grade de proteção, que era chumbada na parede e tiveram acesso à janela do estabelecimento. Nas imagens, Samuel, eles usaram uma lanterna para facilitar a escolha do que iriam levar. Eles conseguiram furtar mais de 65 aparelhos celulares de clientes e também da loja. Além de acessórios como carregadores, caixas de som e outros. O prejuízo, como a gente disse, chega a aproximadamente 80 mil reais. O caso está aí sendo investigado e, como você bem sempre diz, Samuel, As informações são muito bem-vindas. Qualquer denúncia, qualquer pista que a população possa ter, é sempre importante comunicar às autoridades policiais para que possa dar melhor prosseguimento nas investigações. Infelizmente, começando o ano com uma triste notícia dessa para mais um comerciante empresário aqui da nossa cidade. Né, Samuel Centro? Pois é, as denúncias são importantes, 190 também pelo 197 e, de repente, se você receber oferta aí de aparelho celular, é sempre com aquela vantagem que não é habitual, né, que você está acostumado, todo mundo sabe quando a esmola é demais, todo mundo desconfia. Então, você tem que fazer denúncia, toma cuidado porque comprar produto furtado ou roubado, você também vai em cana.